Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho com uma receitinha bem gostosa, fácil de fazer, tá um calorzinho, né? Então eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço meu suco de cenoura. Eu coloquei aqui alguns pedacinhos de cenoura com um pouquinho de água. E agora eu vou bater essa cenoura aqui. Bate bem batidinho, pessoal, pra não ficar nenhum pedacinho. Esse suco agora no calor é gostoso e refrescante. Eu tenho aqui uma laranja espremida, vou coar e vou colocar lá junto na cenoura que eu bati. Olha só, pessoal, que delícia que fica. Suco de cenoura com laranja. Agora eu vou coar e eu tenho meu suquinho aqui super refrescante de cenoura e laranja. Uma vitamina aí muito gostosa. Espero que vocês gostem e eu vou mostrar outro tipo de suco também. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês, que vocês que não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Tá bastante recheada as playlists, pessoal. Tudo detalhado com receitinhas fáceis e caseiras. Agora vamos pro segundo suco. Eu fiz a mesma coisa, bati um pouco de cenoura, uns pedaços de cenoura com o suco de laranja. Só que dessa vez, pessoal, ó, o suco de laranja e o suco de cenoura. Dessa vez eu vou colocar um pouquinho aqui, tá vendo, ó? Porque eu vou colocar água com gás. Fica uma delícia colocar água com gás nesse suquinho de cenoura com laranja, gente. Olha aqui, ó, uma aguinha com gás geladinha que eu vou colocar. Essa foi a segunda receita aí de duas sugestões de suco de cenoura. Espero que vocês gostem, que vocês curtem o canal. Deixem um curtir aí e um comentário que eu vou amar responder vocês. Fique ligadinho que sempre estou postando receitinhas aqui caseiras e fáceis pra vocês fazerem. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Um grande beijo no coração. Fique com Deus. E eu fui!